Consoa a luz, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora, sinto sair Consola a luz, ora em mim Sinto um vazio quando estou, não te medir Perdoa o meu coração Nas vezes que errei sem perceber Mas não há paz que são despreensas Seus cruz me fazem viver Consola a luz, ora em mim Consola a luz, ora em mim Consola a luz, ora em mim Sinto um vazio quando estou, não te medir Perdoa o meu coração O meu coração Nas vezes que errei Sem perceber Mas não há paz Sua presença Seus frutos Me fazer Me ver Quando minha alma Se dançou Postinha Força Carceria Quando meu coração Amor Consiste Meu tesouro Meu ajudador Meu consolador Fiel Me consola Consiste Não Não saio De aqui Reino Não 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 Consolva tudo, mora em mim Sinto um vazio pronto, estou contes em ti Sinto um vazio pronto, estou contes em ti Glória a Deus! Glória a Deus! Nós que somos braços de nós Será a oportunidade que temos de te servir, de te louvar, de te vencer Ó Pai, damos nossos corações terra fértil neste momento Para receber mais de ti, Senhor